E o presidente do congresso, o senador Renan Calheiros, convocou para terça-feira, o meio-dia, uma votação que interessa a nova equipe econômica, o projeto que muda a meta de superávit fiscal. Superávit é uma reserva que o governo faz para provar que tem no caixa o dinheiro dos juros da dívida pública. Será a terceira sessão com o projeto na pauta. Ontem, o líder do PMDB no Senado antecipou que deve ser mais uma votação difícil. Haverá aqui, obviamente, como vocês já viram, um debate muito forte do ponto de vista político, do ponto de vista da oposição, de estar no papel deles, de fazer todo tipo de bloqueio para que isso não aconteça. Obviamente que dentro do regimento. Não esperem do PMDB, não esperem de nós que temos aqui a liderança do partido, qualquer avanço sobre o chamado regimento. O projeto precisa ser aprovado este ano, porque a LDO vale até o dia 31 de dezembro para que o governo feche o ano fiscal. Então, sendo aprovado até o recesso parlamentar, não há nenhum prejuízo para o Brasil nem para a questão fiscal. Vetos presidenciais têm prioridade de votação. Nesta semana, deputados e senadores limparam a pauta para que o projeto do superávit fiscal fosse apreciado. Mas para a sessão de terça-feira, já haverá dois novos vetos a serem analisados.